Você já viveu a cena, ou hoje participa de um filme, em que você diz não serei feliz mais nunca na minha vida, porque não tenho mais essa pessoa. Não tem como sobreviver, passar os meus próximos dias sem abraçar, sem tocar, sem beijar, sem sentir, sem sentir o perfume desse certo alguém. Você vive isso ou já viveu? Pois eu preciso te revelar que você vai sim ser feliz sem essa pessoa. Eu preciso te revelar que você vai amar de novo, você vai ser amada, você vai ser abraçada, querida, vai dormir de novo de conchinha. E isso não vai se chamar substituição. Outra pessoa vai vir para a sua vida, não é para substituir um espaço de outro que se foi, mas sim para transbordar amor pelo teu coração. Hoje você precisa perceber que nossa vida é feita de ciclos e que o fato de um ter finalizado na sua vida não significa que foi ruim, ou que você perdeu tempo, ou o tempo jogado fora, nada disso. Foi tempo que você aprendeu, que você viveu, que você aproveitou e que agora você tem que se abrir para o novo, que o universo que Deus te presenteia. Nós temos mais de 7 bilhões de habitantes e é impossível que você diga que nunca mais vai ser feliz ou encontrar alguém. Então eu preciso te revelar hoje que você sim, vai ser muito amada, muito feliz, muito adorada. Mas para que isso tudo aconteça, você tem que se conectar com o merecimento dentro de você. Você tem que se abrir para a vida, para que a vida se abra para você. Muitas coisas vão te acontecer, muitas transformações, muitas mudanças. Você tem muitos presentes para receber, mas para que tudo isso aconteça e você possa ser esse milagre que a vida quer que você seja, é preciso que você se abra. Olhe para o seu passado, ressignificando o que passou, aquilo que não foi ruim, e tendo aprendizado em cada parte daquilo que aconteceu. A partir daí você olha para frente e você diz, estou pronta para amar outra vez. Nada de ficar stalkeando a internet do ex, nada de ficar procurando quantas curtidas ele deu, quantos comentários foram feitos, nada disso. Se abre para novas possibilidades, se abre para novas conquistas, novas possibilidades. Aquilo que passou, passou. Agradeça e se abra para o novo. Se abra para os planos que Deus tem para você. Uma porta que se fecha não significa uma porta que quer travar a tua vida. A porta que fechou é para que você perceba todas as outras que estão abertas. Então, no dia de hoje eu venho exatamente para te dizer, você vai ser muito feliz. E você vai começar hoje, porque felicidade é estilo de vida. Felicidade não é o fato de o outro entrar na tua vida para te fazer feliz. Felicidade é quando você se faz feliz a partir daquilo que você se abre para a vida. A partir das dinâmicas e movimentos que você faz diariamente, de auto-amor para si mesma. Então, começa hoje. A se olhar de um jeito especial, a se tocar de um jeito especial, a se ouvir de um jeito especial. E para que você faça isso, é preciso que você se pergunte. O que eu quero? O que eu não quero? O que eu não tolero mais? E para o que eu vou me abrir para essa vida? Eu amo você. É simples. É muito simples assim.